A palavra de vida eterna No Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 21 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado Para onde eu vou, vós não podeis ir Os judeus comentavam, por acaso vai matar-se? Pois ele disse para onde eu vou, vós não podeis ir Jesus continuou Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo Disse-vos que morrereis nos vossos pecados Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados Perguntaram-lhe, pois Quem és tu então? Jesus respondeu O que vos digo desde o começo Tenho muitas coisas a dizer a vós com respeito E ao julgar também Mas aquele que me enviou é fidedigno E o que eu vi da parte dele é que falo para o mundo Eles não compreenderam que ele estava falando do pai Por isso Jesus continuou Quando tiveres elevado o filho do homem Então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo Mas apenas falo aquilo que o pai me ensinou Aquele que me enviou está comigo Ele não me deixou sozinho Porque sempre faço o que é do seu agrado Enquanto Jesus assim falava Muitos acreditaram nele Palavras às vezes difíceis Porque nosso senhor abre o coração Fala do seu relacionamento com o pai Diz que há muitas coisas que nós devemos entender depois E diz uma frase fabulosa Quando tiveres elevado o filho do homem Então sabereis que eu sou Elevado o filho do homem É Jesus elevado na cruz Em outros textos do evangelho de São João São quatro vezes em que aparecem expressões semelhantes Nós aprendemos que é preciso olhar para Jesus na cruz É olhar da fé E que neste olhar da fé Nós encontramos a graça Nós encontramos a salvação Levantemos pois os olhos para o Senhor Contemplemos o Cristo Na sua morte e na sua ressurreição Ao contemplá-lo Descobramos a beleza Do mistério de Cristo que quer vir ao nosso encontro Decidamos-nos de novo E mais fortemente ainda Pelo seguimento de Jesus Para não morrermos em nosso pecado Mas para vivermos com ele Porque se não acolhermos A palavra do Senhor Nós ficaremos Em nosso pecado Mas não é este o nosso desejo Ao contrário Queremos abrir-nos a palavra de Deus Queremos abrir-nos a sua graça E assim experimentar de novo A vida plena que Deus quer oferecernos É palavra de vida eterna A vida plena que Deus quer